Olá, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou no último dia 14 no Diário Oficial da União a portaria que aprova o anexo 5 da norma regulamentadora 16 que trata das situações de trabalho com utilização de motocicleta que gera um direito ao adicional de periculosidade criado pela lei 12997 de 18 de junho de 2014 a norma foi acrescentada a consolidação das leis do trabalho o adicional de periculosidade corresponde a 30% do salário do empregado sem os acréscimos resultantes de gratificações prêmios ou participações nos lucros da empresa e o direito passa a ser garantido aos motociclistas a partir da publicação da norma as atividades consideradas perigosas contemplam as que utilizam a motocicleta ou motoneta para fins de trabalho mototaxista motoboy e motofrete estão contemplados bem como todas as demais atividades laborais desempenhadas com o uso de motos vamos ao fato a lei que foi aprovada em junho deste ano e já começa a valer neste mês de novembro da motoboys motofretistas e mototaxistas o direito ao adicional de periculosidade um acréscimo de 30% no salário tem direito a esse benefício aquele trabalhador que utiliza sua motocicleta como ferramenta de trabalho que você necessita da motocicleta como ferramenta de trabalho aquele que utiliza só para ir ao trabalho certo e de retorno à sua residência esse não tem direito a esse benefício os empregadores têm que ficar atentos ao início do pagamento do adicional salarial que deve começar em novembro eles estão sujeitos à fiscalização por parte do ministério do trabalho se eventualmente deixarem de pagar pode ser aplicada uma multa e o trabalhador sabendo que tem direito e não recebendo pode e deve procurar o sindicato da categoria a gente até apela para que o trabalhador o que vai acontecer muito das empresas vão tentar fazer o desvio de função descaracterizar que o trabalhador seja um motociclista tá certo tentando requalificar ali outra função mas mesmo assim utilizando motocicleta e a orientação da gente procura o sindicato denuncie certo que o sindicato vai fiscalizar vai chamar o ministério do trabalho e a gente resolve a situação de forma geral a gente vai fiscalizar e só averiguar se todo mundo já está recebendo certo essa conquista e para falar sobre o assunto o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho doutor Carlos Alberto Rebonato e o chefe do setor de segurança e saúde da superintendência do trabalho e emprego aqui no Ceará Valfredo Noronha que eu já começo agradecendo a presença muito obrigado torre Bonato a gente sabe que mototaxista é uma profissão de risco o IJF aqui em Fortaleza está lotado de mototaxistas e pessoal que anda de moto por conta de acidente às vezes até de trabalho antes de existir essa norma como é que eles é que tipo de benefício eles tinham no caso de acidente durante o trabalho os trabalhadores dos transportes sobre moto sempre foram contemplado pela legislação ordinária que socorre todo trabalhador que está ou que está cometido de um acidente de trabalho ele sempre foi protegido e socorrido por essas leis ordinárias agora apenas ele está tendo um plus uma vantagem salarial para compensar esse risco é 30% somado sobre o salário isso é bem mais do que o outro que você acabou de citar né o que é normalmente empregado esse adicional de periclosidade ele é devido na faixa de 30% sobre o salário da carteira do trabalhador que é um bom benefício ajuda bastante ou não compensa mas é melhor que não ocorra acidente com certeza o Alfredo a gente sabe que os acidentes envolvendo os motociclistas hoje já são considerados um problema de saúde pública é muito da prevenção também de quem utiliza esse veículo para trabalhar né com certeza nós temos as vias públicas e as sinalizações e o respeito às leis do trânsito como um aliado para evitar que o acidente ocorra e também um treinamento a direção defensiva esse treinamento ele é aplicado e se aplicado na sua opinião é suficiente hoje na legislação não é não atualmente não é aplicado mas o ministério é trabalho quanto no efetivo exercício da fiscalização ele exige que seja feito um treinamento de direção defensiva aos motoqueiros aos trabalhadores que elaboram utilizando motos e motonets agora a gente sabe que são obrigatórios os itens de segurança como capacete outros muitos não utilizam por que na sua opinião é talvez pelo incômodo pelo calor ou por falta de conscientização por falta de um treinamento por falta de ter é tido por orientação sobre os riscos que eles que é inerente às suas atividades e deixa para usar quando de repente sofre um acidente sofre acidente e aí complica do torrebonato isso é uma conquista para a categoria isso é uma conquista mas eu acho que tem que ser esclarecido para que o trabalhador receba esse adicional ele tem que fazer o curso de capacitação bacana ele tem que estar com os equipamentos de segurança capacete o antigo mata cachorro nas motos o fio corta corta pi corta pipa que é aquele fio que evita o acidente com serol ele tem que estar com jaquetas próprias para refletir a sua posição então para que ele perceba o bônus ele tem o ônus de estar capacitado fazer o curso e usar todos os equipamentos de segurança o curso a gente sabe que é obrigatório mas quem é que vai fiscalizar na hora do acidente se ele estava com todos esses itens de segurança o empregador o empregador deve exigir o certificado na hora de contratar ele deve exigir o certificado desse curso mas a gente também sabe que é uma profissão que se cobra muito é inclusive metas é esses funcionários eles têm que trabalhar além muitas vezes do que se propõe a gente vai voltar falando sobre isso vou chamar o intervalo vou fazer o intervalo a gente volta daqui a pouco com o programa de fato de direito que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho até daqui a pouco estamos de volta com o programa de fato de direito e antes de voltar a falar sobre a norma que acabou de ser publicada no diário oficial regulamentando o adicional de periculosidade dos motoboys em todo o brasil a gente vai mostrar a visita do corregidor geral da justiça do trabalho ministro joão batista brito pereira aqui a para apresentar os resultados da correição realizada durante uma semana no tribunal regional do trabalho do ceará confira o corregidor geral da justiça do trabalho ministro joão batista brito pereira divulgou os resultados da correição realizada no tribunal regional do trabalho do ceará depois de cinco dias analisando processos dados estatísticos e o desempenho de magistrados e de servidores do órgão o resultado do relatório é positivo o tribunal regional do trabalho da sétima região é cresceu tem mais números desbargadores e cresceu também na mesma proporção a preocupação em realizar a jurisdição a prestação judicial mais mais rápida mais célebre e implantando é processo o processo social eletrônico sistemas de acompanhamento da movimentação processual com muita eficiência com muita competência e o tribunal está todo envolvido desembargadores juízes e servidores eu levo daqui a melhor impressão o trt cearense mantém uma comissão para efetividade da execução trabalhista que conseguiu reduzir boa parte do estoque de processos em execução nas varas do trabalho aqui da capital foram mais de seis mil processos despachados um aumento da taxa de produtividade que subiu para cento e vinte e sete por cento nos primeiros oito meses de dois mil e quatorze nós estamos com vários planos e projetos em andamento comissões estudando as necessidades de melhoria e vamos a partir de agora nos empenhar em cumprir todas as determinações do ministro voltamos agora a falar sobre o adicional de periculosidade que deve ser pago a partir de agora os motoboys comigo aqui no estúdio juiz do trabalho doutor calos alberto rebonato e o chefe do setor de segurança e saúde da superintendência do trabalho emprego aqui no ceará valfredo noronho torrebonato antes do intervalo eu falei sobre uma jornada que muitas vezes é cobrada do empregado pelo empregador de por exemplo que faz entrega ele tem que ir a vários lugares durante o dia muitas vezes não consegue cumprir essa jornada e por isso também acaba esquecendo de utilizar os equipamentos necessários ele pode exigir isso do empregador né aqui é bom esclarecer que geralmente esse moto taxista moto entregador que trabalha por por tarefa ele infelizmente não tem carteira assinada ele recebe por aquele ato ele recebe por aquela corrida por demanda por aquela demanda e isso o faz correr muito correr mais o que é proibido por lei existe uma lei proibindo ao moto taxista ao caminhoneiro por exemplo as pessoas que trabalham transporte que eles façam fretes contra o tempo mediante uma corrida contra o tempo o fato de não ter esse vínculo também não vai ter benefício o o ele não tendo vínculo benefício é que se ele fizer dez dez corridas ele ganha dez dez cotas se ele fizer só fizer sete entregas, ele só vai ganhar sobre as sete. Mas eu falo do benefício por exemplo desse adicional de periculosidade já que ele não tem carteira assinada, ele não vai contar com esse benefício? Se ele não tem carteira assinada ele não conta com esse benefício esse benefício são para os que tem carteira assinada. E os que tem carteira assinada, ele trabalhando o seu horário normal, as oito horas por dia, ele tem que fazer o que é possível. Ele não poderá ser punido se não fizer aquela cota, aquela meta que muitas vezes realmente é impossível de ser alcançada. Ele não pode ser punido, ele não pode ser advertido ele não pode ser suspenso nem sequer demitido por justa causa, por não cumprir essas metas. Olha, Torre Bonato, a gente também sabe que muitos desses motofretistas eles são empregados com outra função na carteira. Nesse caso, eles sofrendo um acidente de trabalho exercendo outra função ele vai ter direito ao adicional de periculosidade? No direito do trabalho o que vale é a realidade se o cidadão é contratado para serviços gerais ou para pintor e ordinariamente faz entrega todo dia ou três vezes por semana ou várias vezes no mês, ele faz entrega com a moto sua ou da empresa ele pode ser empadrado com o mototaxista e pode ganhar esse benefício e se ele se acidentar esporadicamente ele vai ser acobertado pela previdência social Ok. Alfredo, o que é mais comum no acidente envolvendo um motociclista? Quais são os traumas mais comuns? Geralmente ocorre fraturas de membros superiores e inferiores e traumatismo craniano que são bem sérios bem sérios que leva às vezes ao óbito E também eu acho que os casos de invalidez desse profissional são mais comuns Sim, advindo desses traumatismos Agora, você acha que a população de uma forma geral motorista ele contribui o motorista de carro que anda ao lado das motos contribui para esse grande número que a gente vê de acidentes envolvendo os motociclistas? Sim Tanto o motorista como o motoqueiro eles contribuem a uma imprudência no trânsito acrescido das nossas vias públicas esburacadas e sem a devida sinalização Isso complica a vida de todo mundo Complica ainda mais Mas falta educação também Falta educação no trânsito De uma forma geral Falta um curso de direção defensiva E é comum infelizmente eu vejo muita gente na garupa sem o capacete Não é trabalho ou até pode ser um mototaxista por exemplo Por que isso ainda acontece na sua opinião? É imprudência falta de informação falta de treinamento falta de um treinamento adequado de uma direção defensiva porque o cidadão que conhece os riscos inerentes da sua atividade laboral ou da atividade exercita numa moto motocicleta ou motonete e que ele utiliza esse transporte nos fins de semana ou fora do seu trabalho para transportar uma outra pessoa um familiar ou até um filho muitas vezes pequenos abaixo de dois anos três, quatro anos sem os equipamentos adequados ele realmente está sendo naquele momento imprudente e não está querendo o bem proteger a sua família doutor Rebonato a gente falou que a lei ela contempla um segmento alguns segmentos mas outros não vão ser contemplados por exemplo quem utiliza aquela chamada scooter que não tem placa esses trabalhadores eles não vão ser beneficiados com essa nova regra há uma exceção nessa nova regra mas eu acredito que a justiça por interpretar a lei por interpretar que é uma atividade realmente perigosa ela pode elastecer esse entendimento num primeiro momento eu acredito que isso poderá que ele poderá também ser enquadrado mesmo ao arrepio da lei porque a insegurança o risco é o mesmo com certeza a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de fato e de direito o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho até daqui a pouco o programa de fato e de direito está de volta falando hoje sobre o adicional de periculosidade dos motoboys participam o juiz do trabalho doutor Carlos Alberto Rebonato e o chefe do setor de segurança e saúde da superintendência do trabalho e emprego aqui no Ceará Valfredo Noronha Valfredo não sei se você tem acesso ao que se procura se propõe lá na superintendência mas existe muito caso de denúncia de empregados que trabalham sobre motos reclamando dessa jornada exaustiva chega muito esse tipo de denúncia lá às vezes os profissionais que trabalham que laboram com motocicleta e motonetas muitas das vezes ele não tem a dimensão dos seus direitos temos que ressaltar que atualmente a jurisprudência reconhece a jornada como como uma norma de segurança e saúde que protege a integridade física do trabalhador quem é que fiscaliza isso nas empresas de forma geral a jornada é o Ministério do Trabalho mas ressalto que é difícil conseguir o auditor conseguir flagrar esse descumprimento devido a sua atividade que é externa e se a empresa não mantém uma CIPA por exemplo quem é que fiscaliza as ações relacionadas à saúde do trabalhador quem deve fazer isso quem deve fiscalizar quem deve cumprir as normas de segurança inclusive fornecer todos os equipamentos inerente àquela atividade trabalhador que são exigidos por lei é a empresa ok doutor Rebonato vamos falar mais uma vez o que é caracteriza jornada de trabalho para o pessoal não esquecer são 8 horas diárias 8 horas diárias com pelo menos uma hora de intervalo entre o primeiro período e o segundo período mas é muito importante ressaltar que esse tema está vindo sob uma nova um novo enfoque até então inclusive para setores estatísticos acidentes de moto são apenas acidentes de trânsito eram apenas acidentes de trânsito hoje está se conscientizando de que a maioria desses acidentes de moto são acidentes de trabalho e o enfoque para coibir para preveni-los é outro hoje temos outros aliados como principalmente os empregadores os sindicatos o ministério do trabalho além daqueles órgãos públicos como policiais de trânsito BPTRAN ou guardas municipais etc que tem a função de controlar e fiscalizar os motoqueiros apenas os motoqueiros em trabalho hoje receberam esse reforço no cuidado de sua saúde então o senhor me dizendo isso antes dessa norma era mais difícil ainda eles conseguirem um ganho de causa trabalhista porque não se enquadrava em acidente de trabalho era uma briga a mais antes dessa essa norma vem representar um avanço e principalmente um reconhecimento de que eles também são trabalhadores mas infelizmente a maioria desses motoqueiros que estão aí eles estão sem carteira assinada embora trabalhando e embora trabalhando como falei eles eles têm o reforço na sua fiscalização desses órgãos todos agora o que é que esse trabalhador deve fazer se ele exerce a profissão de moto taxista moto fretista não está vinculado isso a carteira de trabalho dele e de repente ele não quer denunciar até para não perder o emprego o que é que deve ser feito para isso existe os sindicatos a função do sindicato é essa em não tendo acesso ao sindicato não tendo conhecimento ou não existindo o sindicato o ministério do trabalho é o órgão do governo constitucionalmente encarregado de fiscalizar essa relação e se nem o ministério nem o sindicato surtirem efeito ele tem a opção de recorrer ao judiciário daí provavelmente isso sempre ocorre depois do que ele é despedido enquanto ele está trabalhando é mais prudente que ele vá ao seu sindicato para que seu sindicato lute pelos seus direitos se não for ao sindicato vá ao ministério do trabalho em última hipótese ele mesmo trabalhando mesmo trabalhando em desvio de função ele pode manter o seu trabalho e recorrer à justiça para ver reconhecido esse direito nessa categoria antes se aplicava os 30% apenas aqueles trabalhadores que eram expostos a produtos inflamáveis explosivos ou energia elétrica e de segurança pessoal e patrimônio né apenas e agora inclui também os mototaxistas motofretistas exatamente a lei ampliou ampliou agora é bom a gente deixar claro mais uma vez aqui no de fato de direito o que é que configura acidente de trabalho porque muita gente não sabe que o ato de sair de casa para ir até o trabalho já configura né se sofreu acidente nesse percurso o ato de o chamado acidente intínere do itinerário naquele período em que o trabalhador sai da sua casa e vai para o trabalho e vice-versa ele também já é considerado um acidente de trabalho para fins administrativos ou seja o trabalhador já é acolhido pelo sistema de prevenção o sistema de segurança ele é acolhido pelo sistema previdenciário como se fosse um acidente típico de trabalho esse é um acidente mas nesse percurso se o trabalhador vai a sua empresa com a moto própria dele trabalhar ele não tem o adicional de 30% ele tem o adicional de 30% se ele ficar a serviço do patrão fazendo entregas ou levando mercadorias ou levando mensagens no trabalho dele se ele vai para casa se ele vai para o trabalho da sua moto e vice-versa nesse para esse período não é caracterizado como periculosidade nos termos da lei ok muito obrigado Alfredo pela presença doutor Rebonato mais ou menos muito obrigado esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado não esqueça você pode ajudar a fazer o programa de fato e de direito enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho direitos e deveres de patrão e empregado nosso e-mail anote aí de fato e de direito arroba trt7.jus.br anote o telefone 85 ddd de fortaleza 3388 9426 para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho também pode acessar o site do tribunal regional do trabalho trt7.jus.br muito obrigado pela companhia e até o próximo programa